Um dia eu estou trabalhando no serviço de plantão no hospital, ajudando a fazer cirurgia, e outro dia eu estou mexendo com graxa, com bike, né? Assim, é uma coisa meio que fora do real. Mas são duas paixões totalmente diferentes, mas consigo fazer as duas com o maior capricho e perfeição que eu posso, né? Desde criança eu sempre gostei disso, né? Sempre gostei de bicicleta e consegui comprar minha bike e... Eu acho que por os anos 87, 88, por aí, eu consegui comprar minha bike, né? Com o meu trabalho. E aí foi... Esse mundo foi aflorando na pele e a gente foi gostando. E nos anos 90 eu comecei a competir, né? Competir em 90 até 95. Nos anos 2000 eu consegui ser campeão da minha cidade, né? E aí começou a responsabilidade, casamento, trabalho, você acaba deixando o esporte para o lado, né? E não dá mais para ficar como a gente era antes, né? Em 2006 foi quando eu comecei a trabalhar, né? Fazendo serviço para outras pessoas. E depois eu fui para a querência e... E entrei na saúde pública, né? E eu dei uma parada. Em 2014, 2015 eu voltei a trabalhar, né? Com mecânica. Aí eu montei minha oficina em casa, né? E comecei a trabalhar, assim, já meio que frequentemente fazendo as assistências e manutenções para o pessoal que usa a bike, né? Querendo ou não, hoje eu sou uma das pessoas que tem mais experiência no ramo de bicicletas, né? E hoje, graças a Deus, depois dessa experiência tremenda que eu tive aqui na escola, poder passar mais segurança ainda para eles, né? Na manutenção e assistência nas bikes. Aquele medo que a gente tinha de mexer em alguma peça, de desmontar alguma peça, acabou. E a segurança ainda mais de ter esse suporte da escola Parque Tu, da equipe Parque Tu e dos colegas que a gente teve aqui hoje, né? Nesses 15 a 20 dias que a gente teve aqui, a gente adquiriu muita amizade. Claro que eu tenho amigos mecânicos, né? Mas que não tem uma formação assim como eu tive essa experiência de ter hoje, de conhecer pessoas que tem. Como o meu amigo disse antes, a gente não deixa isso para trás. Muito pelo contrário, a gente agrega mais valores em cima disso. Na experiência vivida aqui nesse mundo que a gente viveu, vale a pena. Não tem... não dá para mim falar assim, ah, venha para você ver. Eu posso dizer com toda tranquilidade. Venha que não vai se arrepender. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida em termos de profissionalização. E aí E aí E aí E aí Obrigado.